Oi gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui no canal, aqui quem tá falando é Lidiane de Oliveira do Ateliê Doce. Vamos para mais uma decoração. Hoje é um bolo todo branquinho, é um bolo de 25 centímetros por 10 de altura, massa branca com recheio de ninho. Tem vídeos aqui no canal, vários vídeos aí de receitas, a massa, essa massa que eu trabalho, então explorem o canal, na playlist aí tem a parte aí de receitas dos meus brigadeiros, dos meus recheios, da minha massa, na massa branca de chocolate, então não deixe de visitar não. Foram um dos meus primeiros vídeos, né? Então assim, uma coisinha bem amadora, bem simples, né? Como todos os vídeos aqui que eu faço, né? Eu não tenho nada profissional, meu celular é um celular simples, não tenho câmera, câmera profissional, então assim, é uma coisa bem amadora, mas é feito com muito carinho. Eu tenho tido assim, esse canal como um filho, assim, né? Como uma paixão e eu faço com tudo com muito carinho, né? Gravo para vocês, com muito carinho aí para vocês, esperarem vocês, né? E para vocês terem ideias, né? De como fazer alguma decoração, então assim, é tudo feito com muito carinho, muita simplicidade, mas com muito amor, tá bom? E eu convido vocês aí a se inscreverem no canal, se vocês ainda não são inscritos, tá? Gravo vídeos aqui todos os dias, todos os meus trabalhos eu gravo e mostro para vocês aí, né? Como é que eu fiz, cada trabalho, então assim, convido vocês para se inscreverem, ativarem o sininho, para receberem aí as notificações, todo dia, né? Tem decoração, então todo dia tem notificação, então não fique sem a sua notificação, então ativa o sininho para vocês receberem aí as notificações aí dos nossos vídeos, tá bom? Então, gente, coloquei aí o chantilly, né? Como sempre, né? Fiz esse trabalho com a minha espátula decorativa, no mercado aí tem várias espátulas, vários formatos, então aí fiquem à vontade, eu particularmente, eu gosto muito dessa espátula, eu acho esse trabalho na lateral ficar lindo com essa espátula, no mercado vocês acham com facilidade, com muita facilidade, em lojas de produtos de confeitaria, tá? Tem de acrílico, tem de vários materiais, né? De plástico, enfim. Então, gente, então agora eu tô colocando o pó dourado, tá? O pó que eu tenho aqui é o dourado verdadeiro e coloquei álcool de cereais, não tem uma quantidade certa, eu vou no olho mesmo, né? Eu sempre faço teste antes para saber se tá legal, se a quantidade de álcool tá suficiente, se a quantidade de pó dourado também, então vou fazer muito no olho, tá? Faço esse trabalho com bico 1M, tá? Eu só vou fazer aí, por isso que eu não tingi todo o bolo, né? A parte aí de baixo ficou branquinha, mas porque eu sabia que eu ia tampar com esse trabalho de rosetas aí, com bico 1M, é... o corante eu tô usando o verde, ele é o verde só, tá? Não, minto, desculpa, tá, gente? É o verde bandeira, tá? Verde bandeira, não lembro a marca, eu acho que é da Mix, tá? Mas fica esse verde bem bonitinho, vou também colocando essas pérolas comestíveis, né? Que eu sempre gosto de colocar aí no meio da roseta, tem trabalhos que eu não coloco, porque às vezes a cliente manda um bolo, é... o modelo inspiração e não tem, então às vezes eu não coloco, mas, por exemplo, essa decoração que a cliente me deixou à vontade para eu fazer como eu quisesse, eu coloco, eu gosto, acho que fica mais bonito, tá? Poderia ter colocado ele dourado, mas eu fiz ele pra... ele... é... de pérolazinha, né? A cor pérola mesmo, perolado, é... achei que ficou lindo, mas poderia também tingir de dourado, tem vídeo... é... tem vídeo aqui no... no canal é... ensinando, né? Como... fazer, tá? E é isso, gente, o trabalho já tá concluído, super simples, fiz o topper... é... fiz o topper aí, né? Com esse tema, né? Fit Dance, e é isso, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado, espero que inspirem vocês aí, não esqueçam do like, tá? Que é muito importante para a divulgação do canal, conto com vocês aí também, deixe seu comentário aqui embaixo, é muito importante aí pra mim saber a opinião de vocês. Um beijo e até a próxima, tchau, tchau!